Gostaria de agradecer a presença de todos nesta 17ª Sessão Ordinária da 2ª Sessão Legislativa da 13ª Legislatura da Câmara Municipal de Itapevi. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores e senhoras vereadores. Adriano Camargo Antônio, Aquidênis Mohamed Corani, Alexandre dos Santos Rodrigues, Anderson Cavanha, Antônio Carlos de Paulo, Camila Godói da Silva, Cláudio André Carvalho Almeida Lopes, Cláudio Dutra Barros, Eduardo Sanches Casagandi, Irundina Ferreira Godói, Inácia Maria Nunes dos Santos, Ivonil Andrade da Hora, José Lemes Jorge, Júlio César Portela, presente, Luciano de Oliveira Farias, Paulo Rogério de Almeida, Roberto Borges de Miranda. Havendo número regimental sobre a proteção de Deus, declaro instalada a presente sessão, solicito à senhora secretária que faça a leitura de um trecho bíblico. Bom dia a todos. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Amém. Amém. Eu gostaria de agradecer a presença do CEMEB João Guimarães Rosa, professora Fabrícia da Silva Souza, os alunos do quinto ano, bem como também levo o abraço à nossa diretora Gislaine. Agradecer à imprensa presente, aos amigos da TV Câmara e todos os amigos do plenário. Como também agradecer a presença da deputada estadual, Regina Gonçalves, pelo Partido Verde. Obrigado, deputada, pela sua presença. E nós sabemos da importância que é da sua figura para o Estado e para Itapevi. Obrigado por todo o apoio. Ela, que também é uma cidadã itapeviense, reconhecida por esta casa, e com certeza tem trazido grandes investimentos para Itapevi. Muito obrigado, deputada. Também agradecer a presença de um amigo, que foi secretário de Governo, secretário de Saúde, Josué Ramos, que é da cidade de Vargem Grande. Obrigado, Josué, pela presença. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos requerimentos de um minuto de silêncio que se encontra em pauta. A mesa registra a presença do vereador José Leme Jorge. Excelentíssimo senhor Paulo Rogério de Almeida, presidente da Câmara Municipal de Itapevi. Júlio César Portela, respeitosamente à presença de vossa excelência, requerer um minuto de silêncio na sessão do dia 10 de 6 de 2014, pelo falecimento do senhor Manuel Evangelista Santana, ocorrido no dia 3 de 6 de 2014. Requeiro ainda, seja dada a ciência à família enviando correspondência. Júlio Portela, vereador. Excelentíssimo senhor Paulo Rogério de Almeida, presidente da Câmara Municipal de Itapevi. Ivonil Dandrade da Hora, Xambinho, ver respeitosamente à presença de vossa excelência, requerer um minuto de silêncio na sessão do dia 10 de junho de 2014, pelo falecimento da senhora Ivanise Maria da Silva, ocorrido no dia 5 de junho de 2014. Requeiro ainda, seja dada a ciência à família enviando correspondência. Excelentíssimo senhor Paulo Rogério de Almeida, presidente da Câmara Municipal de Itapevi. Paulo Rogério de Almeida, venha respeitosamente à presença de vossa excelência a requerer um minuto de silêncio na sessão do dia 10 de junho de 2014, pelo falecimento da senhora Maria do Carmo Luciano Almeida, ocorrido no dia 4 de junho de 2014. Requeiro ainda, seja dada a ciência à família enviando correspondência. Doutor Paulo Rogério de Almeida, professor Paulinho. Excelentíssimo senhor Paulo Rogério de Almeida, presidente da Câmara Municipal de Itapevi. Anderson Cavanha, buchão do táxi. Vem respeitosamente à presença de vossa excelência requerer um minuto de silêncio na sessão do dia 10 de junho de 2014, pelo falecimento da senhora Conceição Maria Enéas, ocorrido no dia 5 de junho de 2014. Requeiro ainda, seja dada a ciência à família enviando correspondência. Anderson Cavanha, buchão do táxi. Excelentíssimo senhor Paulo Rogério de Almeida, presidente da Câmara Municipal de Itapevi. Paulo Rogério de Almeida, vem respeitosamente à presença de vossa excelência requerer um minuto de silêncio na sessão do dia 10 de junho de 2014, pelo falecimento da senhora Regina Aparecida de Araújo Barbosa, ocorrido no dia 6 de junho de 2014. Requeiro ainda, seja dada a ciência à família enviando correspondência. Doutor Paulo Rogério de Almeida, professor Paulinho. Excelentíssimo senhor Paulo Rogério de Almeida, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Itapevi. Eu, Erundina Ferreira Godói, venho respeitosamente à presença de vossa excelência requerer um minuto de silêncio na sessão do dia 10 de junho de 2014, pelo falecimento da senhora Vera Lúcia Antônio Ferreira Berlamino, ocorrido no dia 5 de junho de 2014. Requeiro ainda, seja dada a ciência à família enviando correspondência. Erundina Ferreira Godói, vereadora Tininha. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem ao vereador Júlio Portela. Senhor presidente, gostaria aqui de fazer um requerimento verbal de um minuto de silêncio, para que fosse incluído nessa homenagem o senhor Teodomiro Gomes Figueiroa, que faleceu no último dia 9 de junho, no último domingo, foi sepultado no último domingo. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem ao vereador Luciano de Vera Fariz, também queria incluir nesse momento de silêncio, senhor presidente, a jovem Melissa Carjulo Otto, se não me engano. Jovem Melissa? Melissa, o sobrenome é estrangeiro, eu passo para o senhor depois direitinho. Jovem Melissa, está. É Carjulo Otto, se não me engano. É isso? É uma jovem que faleceu semana passada, foi enterrada também no sábado passado. Infelizmente, foi cometida uma pessoa aqui, que morava aqui na Estrada Lucina de Jesus Silva, uma jovem que é ex-esposa de um policial aqui da Pevi, e também contribuiu bastante para o desenvolvimento da cidade, para que a gente possa incluir nesse momento de silêncio. Em deferimento aos requerimentos, dos vereadores que passou por tela, Luciano de Vera Fariz, o Bolor, Irundina Ferreira Godóia, Tininha, Paulo Rogério de Almeida, vereador Ivane Dandauro Chambinho, vereador Anderson Carvão e Buxão do Taxi, em homenagem póstuma, a senhora Vera Lúcia Antônia Ferreira Belarmino, a senhora Regina Aparecida de Araújo Barbosa, ao senhor Manuel Evangelista Santana, a senhora Ivanice Maria da Silva, a senhora Maria do Carmo Luciano de Almeida, a senhora Conceição Maria Enéas, ao senhor Teodomiro Gomes Figueira e à jovem Melissa. Cumpriremos um minuto de silêncio. Obrigado. 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 A senhora necessaria de registrar a presença do vereador e vice-presidente Cláudio André Carvalho de Almeida Lopes do Tico, do vereador Sol. Eu vou pedir o plenário, a suspensão do trabalho por alguns minutos, porque a nossa deputada precisa fazer um comunicado, um agradecimento, e então, por alguns minutos aí, nós vamos ouvir a nossa deputada Regina Gonçalves. Deputada, a tribuna está à sua disposição. Bom dia a todos e a todas. Quero cumprimentar a mesa na pessoa do nosso presidente, vereador professor Paulinho, agradecer por essa oportunidade, quero cumprimentar os vereadores, a Inácia, em nome dela, eu quero cumprimentar todos os demais vereadores. Não poderia deixar de estar aqui hoje, eu pedi esses dois minutos para poder falar com vocês e com a população de Itapevi, porque são momentos importantes que a gente tem que trazer para vocês algumas informações e, ao mesmo tempo, agradecer. Como filha dessa cidade, que vocês, vereadores, me deram essa honra, eu tenho, junto com o prefeito Jaci, nós temos feito um trabalho bastante extensivo para que a gente possa trazer investimentos reais para a cidade. Então, eu gostaria de poder colocar que, nesse período, nós conseguimos trazer, em questão de emendas parlamentares, emendas que eu indiquei para a cidade, 1 milhão e 350 mil dividido na área de saúde, de infraestrutura, que está sendo beneficiado a alguns bairros, bairros esses, muitas vezes, que vocês, vereadores, atuam, que vocês, vereadores, têm as suas demandas cotidianas tão intensas, porque eu sempre falo que o vereador é o para-choque do prefeito. E eu, como fui vereadora também, eu conheço e entendo e me solidarizo com vocês nesse ar do trabalho diário. A outra questão que nós conseguimos, que a gente já tinha colocado e que está sendo, até o mês de julho, vai estar sendo inaugurado, é a questão também da Delegacia da Mulher, que foi um pedido do professor Paulinho, que, finalmente, nós conseguimos ter o concurso, que um dos impedimentos era não ter um corpo técnico adequado para Itapevi. E essa Delegacia da Mulher é a Delegacia da Mulher e do Idoso, e que muito vai contribuir. E por que isso? Porque, infelizmente, nós fazendo, no trabalho que nós fazemos junto à questão dos movimentos, das mulheres, dos movimentos femininos, da violência contra a mulher, Itapevi, proporcionalmente, professor Paulinho, vereadores, na região metropolitana, é a cidade com maior índice de violência contra a mulher, proporcionalmente. Então, isso me assustou muito. E esse foi o motivo que eu falei com o governador Alckmin, que foi extremamente solidário a isso. Falei com o secretário de Segurança. Nós estávamos aguardando o concurso para que pudesse ser efetivada uma equipe técnica para a cidade Itapevi, e isso nós já conseguimos. Então, eu venho hoje aqui com os meus vereadores do PV, das demais vereadores que aqui compõem, porque eu sei que esse tema é um tema de interesse de todos, o interesse da cidade, do prefeito Jacir, colocar essa questão, que nós vamos aí... O prefeito Jacir já disponibilizou o local, nós já estamos fazendo... Já está sendo feita as devidas reformas, e nós estaremos, então, finalmente inaugurando a Delegacia da Mulher e do Idoso. Acho que é uma conquista ímpar para uma cidade, que eu quero, junto com vocês, com o trabalho árduo de vocês, com o trabalho extremamente comprometido do prefeito Jacir, poder voltar aqui e dizer que esses índices abaixaram, que esses índices não são mais referência como, proporcionalmente, um índice mais alto de violência contra as mulheres. Quero também estar colocando que nós atuamos muito firmemente nesses três anos, últimos três anos, junto ao FDE, para questões de investimento nas escolas públicas estaduais. E nós conseguimos já um voto de quase 40 milhões de investimento em reformas, que vai estar sendo feita a questão de acessibilidade, de quadras, muitas das quadras, ou a grande maioria, não tem cobertura. Então, nós vamos estar disponibilizando isso. Isso já foi feito na questão da peça orçamentária, porque eu fui a relatora e eu tive a oportunidade da Comissão de Finanças da Assembleia de poder incluir esse montante para que a gente pudesse atender as escolas estaduais e uma nova escola também que vai ser construída aqui em Itapevi. Era isso que eu queria estar colocando, meu presidente, meu vereador. Não poderia deixar de fazer essas colocações que são importantes para vocês, vereadores, para que vocês possam usar dessas informações a benefício da comunidade de vocês, para que vocês possam perceber que esse governo, o nosso comprometimento que a gente tem com essa cidade, para que possamos, juntos, junto com o prefeito Jaci, e junto com o árduo trabalho de vocês, fazer dessa cidade uma referência em políticas públicas de toda a área metropolitana. Deixo aqui meu abraço a todos. Agradeço, mais uma vez, a oportunidade que vocês sempre me dão, o acolhimento que eu tenho nessa casa, nessa cidade, e, como sempre, me coloco à disposição para trabalhar a favor de Itapevi, a favor do governo do prefeito Jaci. Um grande abraço a todos. Nós que agradecemos, deputada, pelo seu empenho, seu carinho com a nossa cidade. Com certeza, quem ganha é o povo de Itapevi. Eu vou solicitar ao vice-presidente da casa que assuma os trabalhos, porque hoje nós temos um evento, lá no ginásio de esportes, que é o ProERD, fechamento do ProERD, e eu preciso ir para lá para acompanhar a cerimônia de formatura. Então, solicito ao vice-presidente que assuma os trabalhos da casa. Bom dia a todos. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da ata que se encontra em pauta. Ata da 16ª sessão ordinária, da 2ª sessão legislativa, da 13ª legislatura da Câmara Municipal de Itapevi. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos projetos que se encontrem em pauta para serem lidos e encaminhados às comissões e que já encontrem à disposição dos senhores vereadores. Processo nº 93, 2014. Projeto de lei nº 58, 2014. Interessado, Câmara Municipal de Itapevi. Assunto, emenda. Institui no calendário oficial do município a Semana Municipal de Prevenção e Combate ao Câncer de Pele e da Outras Providências. Autor, Roberto Borges de Miranda. Processo nº 94, 2014. Projeto de decreto legislativo nº 25, 2014. Interessado, Câmara Municipal de Itapevi. Assunto, concede a Ordem do Mérito Jorge Amado por assiduidade e eficiência nos serviços prestados ao setor educacional para as senhoras Sargento Célia Maria Campanaro, Cabo Mônica Chaves e Cabo Regina Oliveira Leite Reis. Autores, Erundina Ferreira Godói, Luciano de Oliveira Farias, Aquidênis Mohamed Corani, Paulo Rogério de Almeida e Camila Godói. Processo nº 95, 2014. Projeto de decreto legislativo nº 26, 2014. Interessado, Câmara Municipal de Itapevi. Assunto, concede a Ordem do Mérito Jorge Amado por assiduidade e eficiência nos serviços prestados ao setor educacional para a senhora tenente-coronel Cláudia Vigília de Faria. Autores, Erundina Ferreira Godói, Luciano de Oliveira Farias, Aquidênis Mohamed Corani, Paulo Rogério de Almeida e Camila Godói. A mesa registra a presença do vereador Roberto Borges de Miranda, registra a presença do vereador Ivonildo Andrade da Hora e do vereador Eduardo Sanches Casagrande. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem ao vereador Luciano de Oliveira Farias. Senhor presidente, eu queria solicitar a compreensão do plenário, a compreensão da mesa e a possibilidade de a gente inverter a pauta, senhor presidente. Nós temos uma moção de aplauso, moção de número 18. Possibilidade de a gente votar essa moção antes dos requerimentos. Eu coloco a apreciação de todos. Se todos concordarem, permaneçam como estão. Aprovado. Questão de ordem ao vereador Alexandre Rodrigues. Senhor presidente, nós vamos fazer a inversão de pauta conforme solicitou o nobre vereador. Gostaria de solicitar também a dispensa da leitura dos ofícios e encaminhar já a quem de direito. Eu coloco a apreciação de ordem do vereador. Se todos concordarem, permaneçam como estão. Aprovado. Moção número 18, 2014. A Câmara de Vereadores de Itapevi, por meio da vereadora que subscreve, aprova uma moção de aplausos à comunidade Coupin Vila Doutor Cardoso, em nome das coordenadoras Cláudia dos Santos, Viviane dos Santos e Eliane Fernandes dos Santos. A vereadora subscreve a moção, vem nos termos regimentais desta Augusta Casa de Leis, requerer moção de aplausos à comunidade Coupin Vila Doutor Cardoso pelos relevantes serviços prestados à comunidade. Justificativa. A obra Coupin Vila Doutor Cardoso é uma associação sem fins lucrativos econômicos, de caráter privado e natureza filantrópica, tendo por finalidade promover, organizar e prestar assistência social, educacional, cultural, econômica, moral e profissional a indivíduos, famílias e grupos, preservar e promover a ecologia, o meio ambiente e a agricultura, dentro das normas e princípios cristãos, sem distinção de raça, nacionalidade, credo, convicção política, sexo, condição social e de acordo com as leis vigentes no país. Fundada no dia 4 de setembro de 1988, tem sua sede na rua Ismênia de Abreu Dias, 126. A obra mantém um movimento social, popular e católico, a serviço do trabalhador e sua família, além de zelar pela formação integral da pessoa. Em Itapevia, Coupin Vila Doutor Cardoso, vem realizando ações de interesse social, envolvendo empregabilidade, educação, integração social e saúde. Nesse período, contribuindo na formação de muitos jovens e continua trabalhando arduamente para atender os moradores do bairro, cidade e região. Vale ressaltar que a comunidade Coupin Vila Doutor Cardoso gera seus próprios recursos para que a filantropia possa ser concedida conforme o grau de vulnerabilidade social de todos os atores sociais que são beneficiados através das atividades desenvolvidas pela obra e dos cursos profissionalizantes. A obra Coupin foi fundada pelo padre Adolfo Coupin, em Colônia, Alemanha, no dia 6 de maio de 1849. Está presente há 160 anos em mais de 60 países, com o ideal e a missão de promover a vida do trabalhador e de sua família. Diante do exposto, solicito aos nobres pares que votem favorável à presente moção de aplausos. Sala das Sessões, Erundina Ferreira Godói, vereadora Tininha. Moção de aplauso 18 de 2014, de autoria da vereadora Erundina Ferreira Godói, vereadora do PSD, está em discussão. Ninguém querendo se manifestar, o mesmo encontra-se em votação. Os senhores vereadores concordarem, permaneçam como estão, aprovado. A mesa registra a presença do vereador Akdenes Mohamed Kourani. Solicito que o senhor secretário faça a leitura dos requerimentos que encontra em pauta. Requerimento número 661, de 2014. Questão de ordem ao vereador Alexandre Rodrigues. Sr. Presidente, como já vem de prática nas últimas questões, que continue isso além da súmula dos requerimentos? Eu coloco a apreciação do vereador, se todos concordarem, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento número 661, de 2014. Solicita providências da Sabesp se há informação sobre a instalação de água encanada na rua Campestre, Parque Miraflor e nas ruas Alfazema, Almiscar, Silvestre, Guaraciaba, Jupira. Iracema, Jurema, Avenida Cruz Grande, entre os números 1.643 ao 2.500. Estrada Cruz da Pedra, José Francisco Carmaneiro, Estrada dos Pinheiros, Estrada da Romaria, Anapurus, Serra da Piedade, Estrada da Piracema e Estrada das Divisões, Antiga Rua 19. Autor Alexandre dos Santos Rodrigues. Requerimento 661, de 2014, de autoria do vereador Alexandre Rodrigues, está em discussão. Nenhum dos senhores vereadores querendo se manifestar ao mesmo encontra-se em votação. Senhores vereadores concordarem, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento nº 662, de 2014, solicita informações do executivo junto às secretarias municipal de educação, higiene e saúde, promoção social e cidadania de segurança, comunicação social, cultura, juventude e turismo, sobre a possibilidade da elaboração conjunta de uma campanha contra o uso do CEROL nesta municipalidade. Requerimento nº 662, de autoria do vereador Roberto Borges de Miranda, está em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Cláudio Dutra Barros. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, imprensa, galeria, parabenizar o novo vereador Roberto. Esse é um tema, Roberto, de suma importância, que às vezes a gente não dá muita atenção para isso. Se a gente entrar na internet e colocar lá acidentes por linha de pipa, por CEROL, você vai ver coisas assim absurdas, coisas que, sabe, que não dá nem para... Chocante, coisas chocantes. E isso acontece por uma brincadeira, sabe, uma coisa de brincadeira que a criançada não sabe, não tem o discernimento do perigo que isso traz. Então, eu acho que realmente, Roberto, se tiver uma campanha, isso ajuda bastante a esclarecer. Não só, isso acontece mais com motoqueiros, não só do ponto de vista dos motoqueiros se prevenirem também, que tem aquelas antenas que usam na moto, mas também do ponto de vista da criançada se conscientizar com relação a isso. Eu quero dizer que eu tenho aqui, tenho uma lei de minha autoria, foi aprovada e sancionada há uns três anos atrás, Roberto, que diz respeito a essa questão do CEROL. Porque tem uma lei estadual que pune, que pune, bruxão, quem usar CEROL, o uso de CEROL. Mas a gente sabe que se a polícia pega uma criança na rua usando CEROL, pelo fato de ser menor de idade, você não consegue aplicar também muita punição a isso. Então, isso pode chegar até os pais. E no caso aqui, Roberto, eu detectei um determinado dia que existia um comércio vendendo CEROL, produzindo e vendendo CEROL, uma casa do norte. E daí foi onde eu tive a ideia de entrar com um projeto de lei de que forma que o município possa punir quem fabrica e quem venda CEROL. Então, nós temos uma lei no nosso município que tem uma punição alta para pessoas que fabriquem e que produzem o CEROL. Porque, propriamente, para criança não existe punição. Você vai fazer o quê? Você vai aprender o que ela está lá, a linha, chamar os pais, levar no conselho tutelar, mas isso acaba ficando nisso, a criança, você não educa a criança também. Então, parabenizar a Vossa Excelência, que acho que realmente precisa, Roberto, é uma conscientização para poder salvar vidas, que isso mata muita gente mesmo. Agora, acho que uns 15 dias atrás, eu vi uma reportagem nesse sentido também, uma coisa, assim, muito chocante mesmo. Parabenizar a Vossa Excelência e dizer que é um voto favorável. Requerimento 662 de autoria do vereador Roberto Borges de Miranda, continua em discussão. Nenhum dos senhores vereadores querendo se manifestar ao mesmo, encontra-se em votação. Os senhores vereadores concordarem, permaneça como estão, aprovado. Requerimento nº 665, 2014. Requeiro ao governo municipal, junto à Secretaria de Esportes e Lazer, se há estudos para uma parceria com a Secretaria Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, para a Implantação de uma Academia ao Ar Livre para Pessoas com Deficiência na Cidade de Itapevi. Autor, Ivonildo Andrade. Da hora, vereador Chambinho. Gostaria de passar a agenda de atividades no plenário e na Câmara. No dia 10, hoje, a partir das 19h30, terá uma palestra sobre direito eleitoral e reforma política. Gostaria de convidar todos aqui presentes, todos os senhores vereadores, os funcionários aqui da Câmara, porque essa é uma palestra muito importante. No dia 16 de junho, na segunda-feira que vem, das 9h às 17h, seletiva de emprego do Carrefour. No dia 28 de junho, sábado, das 13h às 17h, seminário Serviço Social vezes Assistência Social, Associação do Idoso de Itapevi. No dia 26 de julho, sábado, das 13h às 17h, seminário Serviço Social e Assistência Social, Associação dos Idosos de Itapevi. No dia 30 de agosto, sábado, das 13h às 17h, seminário Serviço Social e Assistência Social, da Associação dos Idosos de Itapevi. No dia 27 de setembro, sábado, das 13h às 17h, seminário Serviço Social e Assistência Social, da Associação dos Idosos de Itapevi. Gostaria de que todos comparecêsse. Requerimento 665, de autoria do vereador Ivonil da Andrade da Hora, está em discussão. Nenhum dos senhores vereadores querendo se manifestar ao mesmo encontra-se em votação. Os senhores vereadores concordarem, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento nº 666, de 2014. Solicito ao governo municipal, junto à Secretaria de Esportes e Lazer, se já consta no cronograma da municipalidade, uma reforma geral na quadra do CIEF, Centro Integrado de Educação Física, localizado na Avenida Pedro Paulino, 120, Coab Itapevi. Autor Ivonil da Andrade da Hora, vereador Chambinho. Gostaria de agradecer a presença do Li, Li de Lima, muito obrigado pela presença, do amigo de sempre, o Mariano, do Elias, também, que faz um belíssimo trabalho pelo Esporte Itapevi. Agradeço a presença de todos. Requerimento 666, de autoria do vereador Ivanil da Andrade da Hora, está em discussão. Nenhum dos senhores querendo se manifestar ao mesmo encontra-se em votação. Senhor vereador, se concordarem, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 667, de 2014. Requeiro ao governo municipal, junto à Secretaria de Planejamento, se há estudos para a construção de um escadão de acesso na rua Chipre, ao lado do número 11, com a rua Andorra, ao lado do número 2, no bairro Vila Santa Rita, Itapevi, São Paulo. Autor Ivonil da Andrade da Hora, vereador Chambinho. Gostaria também de agradecer a presença do pastor Paulo Robson, que está fazendo um brilhante trabalho pela Rádio Astral de Jandira, todas as terça-feiras. Muito obrigado, pastor. Requerimento 667, de autoria do vereador Ivonil da Andrade da Hora, está em discussão. Nenhum dos senhores vereadores querendo se manifestar ao mesmo encontra-se em votação. Os senhores vereadores concordarem, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 668, de 2014. Solicito ao senhor Paulo Rogério de Almeida, presidente da Câmara Municipal de Itapevi, que convide o senhor Júlio César, gerente operacional da Sabesp, UGR Cotia Poá, para esclarecer algumas dúvidas sobre a desativação do posto de operações de Itapevi. O doutor Cláudio Dutra Barros. Requerimento 668, de autoria do vereador Cláudio Dutra Barros, está em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, com a palavra, o autor do requerimento. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, imprensa, galeria, o motivo desse requerimento, senhoras e senhoras, é que um outro dia eu liguei no posto de operações da Sabesp, e, para minha surpresa, o guarda atendeu, o vigilante lá atendeu, e me disse que ali estaria num processo de desativação que não tinha ali funcionários da Sabesp, o funcionário de uma empresa terceirizada. E eu indaguei, falei, poxa, mas é sério isso? É, aqui está num processo de desativação, depois de operação. Eu fiquei preocupado com isso, senhores e senhoras, porque nós, a Sabesp, acabou de assinar um contrato com o município de Itapevi de 30 anos. E eu entendo que a assinatura desse contrato não é apenas para a manutenção dos serviços prestados pela Sabesp, mas também que nós precisamos de melhorar o atendimento a esses serviços. E, uma vez que o posto de operações sendo desativados, eu entendo que nós estamos levando, que a Sabesp estaria levando o seu serviço, o atendimento da Sabesp para mais longe da população, para a Cotia, que é para mais longe da população. Para vocês entenderem a importância disso, há uns dois anos atrás, dois, três anos atrás, o Ruto dos Acrianos estava em obra. E rompeu a doutora na rua. Isso uma meia-noite. E estava abrindo uma cratera enorme na rua, poderia colocar risco até as casas ali em volta. E, no 0800, a gente ligava no 0800, aquele trabalho precário do 0800, que tem que passar informação para diversos setores, e demora várias horas para poder ir alguém no local, verificar se realmente precisa fechar água, enfim. E eu acabei conseguindo um contato de madrugada no posto de operações da Sabesp, e pedi para uma pessoa lá por nome de Paulo, e ele foi até o local e já providenciou o fechamento daquela doutora. Então, para vocês perceberem a importância da gente ter esse atendimento próximo, porque tem agência, mas a agência é muito mais ligada a questões das contas de água, enfim, e não propriamente nessas questões de campo. Semana passada o Jorge me ligou, né Jorge, que tinha uma rede de água estourada lá numa rua, e que desde de manhã tinha se reclamado no 0800, e não conseguia Sabesp não iria lá arrumar a rede de água. E daí você me pediu um contato do pessoal que a gente conhece, e você ligou e parece que de imediato foi resolvido. Quer dizer, mas isso foi feito à noite, e por um contato pessoal que a gente tem, não contato de trabalho. Então, senhores e senhoras, eu acho que nós temos que convidar aqui o gerente da Sabesp, nós não podemos aceitar de forma nenhuma que a Sabesp tire daqui o posto de operações, de forma nenhuma. Nós temos que exigir que eles tragam isso para mais próximo da população. Aumentar a estrutura deles aqui de atendimento, emergenciais e de manutenção. A gente vê o exemplo que nós temos aqui com a Eletropaulo. A Eletropaulo nós tivemos vários problemas de falta de energia, de apagões, e que a gente nem sequer tinha acesso à Eletropaulo. Foi preciso ter interferência do prefeito, do presidente da Câmara, da Câmara dos Vereadores, para poder conseguir uma reunião no prédio, na sede da Eletropaulo, para poder a gente levar isso até o vice-presidente da Eletropaulo, que quando chegou ao vice-presidente, se percebeu que ele também estava tendo informações, eu não diria que informações manipuladas, mas informações que não eram verdadeiras do ponto de vista do que estava acontecendo em campo. Tudo isso por quê? Porque nós, naquele momento, a gente não tinha acesso direto a diretorias, a pessoas que fazem a manutenção desse trabalho. Então, portanto, senhores e senhoras, a gente convidar aqui, o presidente convidar aqui, o gerente de Cotia, para que a gente possa exigir, doutor Portela, que a Sabesp, que ela amplie os seus serviços aqui, e não se distancie mais da gente, porque hoje, infelizmente, esses serviços são prestados, a gente não só tem uns 0800 para atender a gente, aí sabe como nós somos tratados. Muito obrigado. Requerimento 668, de autoria do vereador Cláudio Dutra Barro, continua em discussão. Nenhum dos senhores vereadores querendo se manifestar, ao mesmo encontra-se em votação. Senhores vereadores concordarem, permaneça como estão, aprovado. Requerimento número 669, de 2014, solicito ao Executivo, junto à Secretaria de Governo e Secretaria de Negócios Internos e Jurídicos, para que faça um estudo em caminho a essa Casa de Leis, a implantação do Plano de Mobilidade Urbana. Autor, doutor Paulo Rogério de Almeida, professor Paulinho, subscrito pelo vereador Júlio Portela. Gostaria de agradecer também a todos da imprensa, em nome do Nilton Ramos. Muito obrigado. Requerimento 669, de autoria do vereador doutor Paulo Rogério de Almeida, subscrito pelo vereador Júlio César Portela, está em discussão. Nenhum dos senhores vereadores querendo se manifestar, ao mesmo encontra-se em votação. Senhores vereadores concordarem, permaneça como estão, aprovado. Requerimento número 670, de 2014, solicito ao Executivo o estudo sobre a possibilidade de implantação do programa São Paulo Educação com Saúde, no município de Itapevi. Autor, doutor Paulo Rogério de Almeida, professor Paulinho, subscrito pelo vereador Júlio Portela. Requerimento 670, de autoria do vereador doutor Paulo Rogério de Almeida, subscrito pelo vereador Júlio César Portela, está em discussão. Nenhum dos senhores vereadores querendo se manifestar, ao mesmo encontra-se em votação. Senhores vereadores concordarem, permaneça como estão, aprovado. Requerimento número 672, de 2014, solicito ao Executivo o estudo sobre a possibilidade de implantação do programa Delivus, no município de Itapevi. Autor, doutor Paulo Rogério de Almeida, professor Paulinho, subscrito pelo vereador Júlio Portela. Requerimento 672, de autoria do vereador doutor Paulo Rogério de Almeida, subscrito pelo vereador Júlio César Portela, está em discussão. Nenhum dos senhores vereadores querendo se manifestar, ao mesmo encontra-se em votação. Os senhores vereadores concordarem, permaneça como estão, aprovado. Requerimento número 673, de 2014, requer informações do Executivo, junto à Secretaria de Educação, retorno quanto ao andamento dos estudos para a construção de uma creche na área que foi revogada a concessão de direito real de uso, Lei Municipal 436, de 30 de novembro de 1981. Anderson Cavanha, Bruxão do Táxi. Me ajuda aí, me ajuda aí, pega o livro aí, escreve. Requerimento 673, de autoria do vereador Anderson Cavanha, Bruxão do Táxi do PR, está em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o autor do requerimento. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, galeria presente, imprensa presente, os amigos da TV Câmara, bom dia a todos. Só gostaria de salientar aos nobres pares que eu fiz um requerimento no ano passado e refiz esse ano sobre essa área que foi revogada. Era uma concessão para a aeronáutica e eles desenvolveram, foi revogada essa concessão e a área está lá. Eu fiz um requerimento solicitando informação se havia possibilidade de ser construída uma creche. Sabemos hoje a demanda no município, a procura por vagas de creche. O prefeito já está tomando essas providências. Estamos para inaugurar 11 creches até o final do mandato. E eu acredito que nesse terreno caberia tranquilamente uma creche. E a resposta do requerimento foi que estava em estudos a previsão para a construção dessa creche. Então, esse requerimento é só pedindo informação como está o andamento. Porque a última informação que eu tive foi que a área só precisava ser... No documento estava tudo certo a entrega para a prefeitura novamente. Só que precisava de um documento, precisava de um brigadeiro lá de Brasília, do alto escalão da aeronáutica, assinar a posse, a devolução da posse do terreno para a prefeitura. Então, é só para nós termos informação como é que está esse andamento desse processo. Porque a creche compartilhada com o Estado já está no papel, já está em andamento no Estado. Porém, enquanto não tiver o documento devolvendo a posse para a prefeitura, o processo fica parado. Então, peço aos nobres pares que votem favorável a esse requerimento, que é de subimportância devido à demanda que nós temos no município de vagas de creche. Obrigado. Requerimento 673, de autoria do vereador Anderson Cavanho, buchão do táxi do PR, continua em discussão. Nenhum dos senhores vereadores querendo se manifestar, ao mesmo encontra-se em votação. Senhores vereadores concordarem, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento número 674, de 2014. Requeiro providências do Executivo, junto à Secretaria de Segurança, que oficia o DR, quanto à possibilidade de providenciarem as pinturas das faixas de pedestres em toda a extensão da Rua Bambina, Xalupe, com a rodovinha René Benedito Silva, entrada de Amador Bueno, bem como verificar a possibilidade de colocação de lombadas. Autor Anderson Cavanho, buchão do táxi. Requerimento 674, de autoria do vereador Anderson Cavanho, buchão do táxi do PR, está em discussão. É só falar, senhor presidente. Com a palavra, o autor do requerimento. Senhor presidente, devido à demanda também que nós temos de cobranças de lombadas, de faixas de pedestres, que não é competência da municipalidade, e sim do DR, acho que vários vereadores apresentavam requerimento aqui nessa questão, eu gostaria de solicitar também à presidência dessa casa que tomasse providências em convidar um representante do DR para que viesse conversar conosco, porque a procura está muito grande, eu apresentei um requerimento solicitando faixas de pedestres em frente ao supermercado Nosso Lar, ali no Suburbano, que hoje tem a escola Sérgio Pereira, que é do Estado, e muitas crianças atravessam do Rosimere a pista para ir até a escola e não tem uma faixa de pedestres. Eu fiz um requerimento solicitando a possibilidade de uma construção de uma passarela e nós não temos retorno desses requerimentos. Então, gostaria de solicitar aqui ao senhor presidente que convocasse alguém, um representante do DR, ou marcasse uma hora, como nós já estivemos lá no ano passado, para cobrarmos, principalmente nessa Renê Berendito Silva aqui, que compreende aqui de Itapevia até Mailas, que são o Roque, lombadas, todo dia cobrando a gente pelo Facebook, pessoalmente aqui nessa casa, a construção de redutores de velocidade, faixas de pedestres, é o caso aqui de Amador Buena, que a vereadora Inácia lá já pediu também. Então, só que nós não temos resposta e não é competência na municipalidade. E os munícipes acabam nos cobrando achando que nós não tomamos providência, só que não é competência da prefeitura, nós sabemos ali que é do DR. Então, a possibilidade, nós irmos até lá, ou convocar alguém deles para vir até a gente para a gente cobrar fazer essas reivindicações. Obrigado. Pode ficar tranquilo, vereador, que iremos fazer o ofício fazendo o convite para algum representante da DR vir dar esclarecimento para a gente, para a gente poder passar para os munícipes, porque os munícipes nos cobram bastante. Será feito o convite para eles. Requerimento 674 do vereador Anderson Cavanha continua em discussão. Com a palavra o vereador Cláudio Dutra Barros. Obrigado. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores, galeria, imprensa, parabenizar a vossa excelência, vereador. Nós até tratamos desse assunto aqui no outro dia sobre a municipalização das estradas estaduais que tem dentro do município. E nós realmente precisamos, porque às vezes o município quer fazer alguma coisa, quer sinalizar e não consegue. Ontem, houve ali na Rúbia Escaramês um acidente grave, morreu pessoas. E naquele local ali, eu até anotei aqui, ali tem várias lombadas já na Rúbia Escaramês, mas acho que nós precisamos pedir mais lombadas ali na altura da rua Catarinense, ali na Madeireira, porque aquele trecho ali, o ano passado faleceu, acho que já duas pessoas do ano passado para cá faleceram duas pessoas ali, por acidente ali, o automóvel, o cara em alta velocidade, perde o controle e sai para a calçada e atingiu pessoas no ponto de ônibus. Eu nem fui lá no local, passei perto ontem, nem gosto de ver essas coisas e acabei nem no local. Mas houve um acidente grave. Então, mais um motivo para a gente tentar dialogar com o governo do Estado para poder municipalizar essas estradas que passei no município. Para vocês terem uma ideia, se o motorista cometer uma infração, por exemplo, nessas rodovias, não pode ser multado. Não pode ser multado. Se o cara chegar lá e estacionar em cima da calçada, o município não pode multar. Só a polícia rodoviária que pode multar. Então, parabenizar a vossa excelência, acho que a gente poderia, infelizmente, eu não entendo por que o governo do Estado, parece que é uma birra política, eu não entendo o porquê, que não dá essa atenção quando a gente fala de municipalizar as rodovias, doutor Portela. ali na frente do Rondon, por exemplo, ali é um ponto baixo da rodovia que com pouca chuva ali dá enchente. E quando você vai ver, o alagamento é só na pista, não é nem nos imóveis, porque os imóveis já estão construídos acima da cota do Rio. Outro dia eu propus para o prefeito, eu falei, prefeito, faz o seguinte, pega a parte que cabe à prefeitura para frente, que não está sobre jurisdição do DR, faz a parte da prefeitura, levanta a pista e deixa um calombo na pista, porque daí vai culpar o DR por não fazer a parte deles. E eu tive numa reunião, inclusive com o V. Exª, Sr. Presidente, e com o Presidente Paulo, Bruxão, nós tivemos numa reunião com o DR, esqueci o nome do diretor do DR, e foi colocado esse problema para ele, ele falou que iria verificar, estabelecer conversas, mas enfim, providência nenhuma. Eu me lembro que na época a gente tinha lá um problema da Sabesp, que tinha que fazer a ponte no suburbano que está terminando ali, e ele disse para a gente, não, a Sabesp eu não dou moleza para a Sabesp, ele tratou como se não existisse um problema na nossa cidade, tipo uma birrinha política, sabe, com Sabesp, com, entendeu? Então, aí eu achei ali um pouco meio, eu não diria desrespeitoso, porque ele não foi desrespeitoso com a gente, mas deveria se preocupar mais com a nossa cidade, quando a gente reclama das nossas rodovias que cortam a cidade, que traz problemas para o nosso povo. Então, parabenizar a V. Exª, quem sabe se, é claro que o DR é um órgão ligado diretamente à Secretaria de Transporte do Estado, ele virá aqui, se ele quiser vir, provavelmente nem virá, mas é importante a gente levantar esse debate mais uma vez. Muito obrigado, voto favorável. Requerimento 674, de autoria do vereador Anderson Cavanha, Bruxão do Táxi do PR, continua em discussão. Com a palavra, vereador Alexandre Rodrigues. Sr. Presidente, nobres vereadores, vereadora, imprensa presente, gostaria também de parabenizar o nobre vereador Bruxão por esse requerimento e dizer que, tanto o ano passado quanto esse ano de 2014, já fiz um requerimento solicitando lombadas nessa região que o Cláudio Dutra acabou de citar, que ontem, infelizmente, ocorreu um acidente fatal e nem em resposta aos nossos requerimentos, o DR, em momento algum, eles se prontificaram a dar, Sr. Presidente. Mas, Sr. Presidente, também gostaria de parabenizar a imprensa aqui presente, que vem fazendo um excelente trabalho na nossa cidade, o Itapevi em foco, o Rodrigo Lugbo acabou de sair, Newton Ramos, que eu acabei de saber que, a partir da semana que vem, ou mês que vem, o Itapevi Notícias também estará sendo impressa, deixará de ser apenas online. Então, toda a imprensa presente que vem fazendo um excelente trabalho no nosso município, mostrando o que acontece e o que deixa de acontecer no nosso município. Então, parabéns ao novo vereador pelo requerimento, parabéns à imprensa por esse serviço brilhante que vem exercendo aqui na nossa cidade. Muito obrigado. Requerimento 674 de autoria do vereador Anderson Cavanha continua em discussão. Nenhum vereador mais querendo se manifestar ao mesmo encontro, votação. Senhores vereadores, concordarem, permaneça como estão, aprovado. Requerimento número 675-2014. Solicito informações do Executivo, junto à Secretaria de Esporte e Lazer, se há estudos para a implantação de uma escola amadora de futebol de campo com profissionais de educação física. Autor, vereador Cláudio Lopes, vereador Tico. Requerimento 675 de autoria do vereador Cláudio Lopes, o Tico, está em discussão. Só gostaria de salientar que, com o trabalho que o prefeito vem desenvolvendo pela nossa cidade, agora o prefeito está contemplando o estádio municipal com grama sintética e agora eu acho que o senhor secretário de esporte, o senhor Joaquim, poderia elaborar e colocar aulas para criança de 7 a 14 anos para fazer esporte de futebol, porque agora tem condições. O estádio aguenta. Então, seria de suma importância para que a gente também tirasse as nossas crianças muitas das vezes da marginalidade, porque o futebol é isso, atrai a criança para o lado mais familiar. Por esse motivo, eu gostaria que os senhores vereadores votassem favorável ao requerimento. Requerimento 675 de autoria do vereador Cláudio Lopes continua em discussão. Nenhum dos senhores vereadores querendo se manifestar ao mesmo encontro assim em votação. Os senhores vereadores concordarem, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento nº 679, 2014. Requer informações do Executivo junto à Secretaria de Desenvolvimento Urbano quanto ao andamento do processo 6419, 2014. Autor Anderson Cavanha, Buxão do Táxi. Requerimento 679 de autoria do vereador Anderson Cavanha está em discussão. Nenhum dos senhores vereadores querendo se manifestar ao mesmo encontro assim em votação. Senhores vereadores concordarem, permaneçam como estão, aprovado. questão de ordem ao vereador Alexandre Rodrigues. presidente, gostaria de colocar em pauta a possibilidade de encaminhar as indicações a quem de direito? Eu coloco a apreciação do nobre vereador, se todos concordarem, permaneçam como estão, aprovado. Gostaria de perguntar para o nobre vereador doutor Júlio Portela se tem algum vereador escrito no expediente. passaremos agora para o requerimento de uso de tribuna livre. Itapevi, 29 de maio de 2014, excelentíssimo senhor presidente da Câmara do Itapevi. Eu, Robson Timóteo Cordeiro, portador do RG, residente à rua, venho por meio desse solicitar uso da tribuna livre pelo tempo regimental vigente de cinco minutos, na sessão ordinária do dia 10 de junho de 2014, onde abordarei o seguinte tema, diversos, certo do ponto de atendimento, costumeira atenção, desde já agradeço. Gostaria que o senhor Robson Timóteo Cordeiro viesse fazer o uso da tribuna. O senhor Robson não se encontra, o requerimento está prejudicado. Itapevi, 30 de maio de 2014, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal do Itapevi, eu, Elcio Pereira Vitório, portador do RG, residente à rua, venho por meio desse solicitar uso da tribuna livre pelo tempo regimental desses cinco minutos, na sessão ordinária do dia 10 de junho de 2014, certo do ponto de atendimento, costumeira atenção, desde já agradeço. Gostaria que o senhor Elcio Pereira Vitório fizesse o uso da tribuna. Bom dia a todos. com satisfação pela primeira vez estar junto a essa Câmara dos Vereadores aqui e quero agradecer a todos e a todas presentes e falar um respeito do nosso bairro, que é o bairro, por exemplo, das Quatro Cruzilhadas, Itacuti e o bairro, também o condomínio Vila Verde. Quero agradecer a todos os vereadores e o professor Paulinho, ao prefeito de Jace Itadeu, por todo o trabalho feito naquela região ali. Era uma região bastante esquecida, por um bom tempo ficou ali deixada aquela região, mas assim que o pessoal tomar conhecimento aos vereadores e ao prefeito de Jace Itadeu, foram daquele local e eu quero agradecer a todos, porque foi atendido todas as solicitações que foram feitas naqueles bairros. Era um bairro que não havia ônibus, onde hoje nós temos linhas de ônibus, nós temos coletas de lixo, nós temos bastante coisa que foram feitas ali, uma pavimentação de uma estrada que é a rua Itacuti, onde quando chovia ali não tinha condições do pessoal usar aquela estrada, os moradores não usavam e muitos carros caíam naqueles buracos e houve muito prejuízo ali. Mas eu quero agradecer a todos por todo o empenho, o trabalho que fizeram naquela região ali. Estão contentes, o pessoal ali, todos os moradores e pedem que agradecem todos os vereadores, o prefeito, todos os trabalhos que foram feitos naqueles lugares ali. E continuam atendendo ali todas as identificações que são feitas, eles pedem e as pessoas estão sempre atendendo. Então, eles pediam que agradecessem a todos aqui em nome de todos os moradores daquela região ali. Estão bastante contentes o pessoal ali. Acredito que muitos ainda não foram nada para ver ainda a pavimentação que foi feita naquela estrada. Então, pedem os moradores que assim que possível, os vereadores, o prefeito e o pessoal vão lá para ver realmente o que foram feitos lá. Estão bastante contentes por todo esse movimento que foram feitos. Eu sou morador aqui dessa cidade há uns 50 anos, mais ou menos, e vejo o crescimento da cidade, o desenvolvimento, o empenho de todos aqui. Às vezes, venho aqui na Câmara, vejo o trabalho de todos aqui, que não é fácil. Eu até comento, às vezes, com o professor Paulinho, falo para ele, professor, como que aguenta? Porque é bastante cobrança, a coisa não é fácil. E tem levado isso aos bairros lá, porque é o pessoal simples, o pessoal humilde, e muitas das vezes, eles não sabem, às vezes, às vezes, do que acontece. Mas eu tenho falado com eles, então eles estão contentes por saber que há esse movimento, que há um desempenho das autoridades aqui trabalhando para o benefício daquela comunidade ali. Então, são esses os meus votos, quero agradecer a todos, muito obrigado a todos. Eu gostaria de agradecer, seu Elcio, pelas bonitas palavras, e isso é um agradecimento também ao prefeito por estar desempenhando um excelente trabalho pela cidade de Itapevi. Gostaria também de agradecer a presença do Edivaldo, mais conhecido como Baixinho, que é uma liderança lá de Julieta. Muito obrigado pela presença. Terminada a matéria da ordem do dia, passaremos agora para a explicação pessoal. Gostaria de perguntar para o primeiro secretário, doutor Júlio Portela, se alguém inscrito... Nada mais a ser tratado, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado a todos pela presença. Obrigado. 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 Obrigado.